Em tudo, vocês estão sendo enriquecidos para praticar todo tipo de generosidade, a qual, por nosso intermédio, produz agradecimentos a Deus. Centenas de anos mais tarde, Jeová usou o Barzilai para cuidar das necessidades do rei Davi. Naquela época, Davi estava fugindo de seu filho Absalão. Davi e o povo que o acompanhava estavam famintos, com sede e cansados. Então, Barzilai e outros homens arriscaram a vida para conseguir o que Davi e o povo precisavam. Barzilai já era idoso, mas isso não o fez achar que não podia ser útil para Jeová. Em vez disso, Barzilai foi generoso e usou o que tinha para suprir as necessidades de outros. Segundo Samuel 17, 27 a 29. O que aprendemos? Não importa a nossa idade, Jeová pode nos usar para ajudar os irmãos que passam necessidade, tanto em nossa região quanto em outros países. Em alguns casos, podemos ajudar diretamente os irmãos necessitados. Mas se isso não for possível, podemos fazer donativos para a obra mundial. Assim, a organização terá fundos para ajudar irmãos do mundo todo quando for necessário. Simeão era um idoso leal em Jerusalém. Jeová tinha prometido que Simeão não morreria antes de ver o Messias. Simeão deve ter ficado muito encorajado com essa promessa. Ele já esperava há anos pela vinda do Messias. A fé e a perseverança desse homem fiel foram recompensadas. Um dia, sob o poder do Espírito, Simeão foi ao templo. Lá, ele viu o menino Jesus. Então, Jeová usou Simeão para fazer uma profecia sobre aquele menino que se tornaria o Cristo. Lucas 2, 25 a 35. Simeão provavelmente morreu antes de Jesus começar seu ministério terrestre. Mas ele se sentiu muito grato pelo privilégio que teve. E o melhor ainda está por vir. Quando for ressuscitado, Simeão vai ver como o governo de Jesus realmente se tornará uma bênção para todas as nações da Terra. Nós também podemos nos sentir gratos por qualquer privilégio que Jeová nos dê em seu serviço. Legenda Adriana Zanotto